Bom, então o que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre um tema extremamente polêmico, controverso, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aqui vocês podem ver os meus potenciais conflitos de interesse ao abordar esse tema. Mas se nós vamos conversar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sobre mitos relacionados ao transtorno, nada melhor do que começar conversando sobre alguns mitos mais gerais na neurociência ou o que o The Guardian chamou de grande mito do cérebro. É aquele que nos diz que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Não existe nenhuma pesquisa bem desenhada metodologicamente que tenha conseguido mostrar esse número mágico de 10% de uso do cérebro. Mesmo assim, surpreendentemente, quase a metade dos professores na Inglaterra, mais da metade, 68% dos professores nos Estados Unidos, e um terço dos alunos de psicologia acreditam nesse mito. Por que, gente? Porque o mito, quando ele está vivo, quando ele é funcionante, ele tem um alto impacto dentro da vida das pessoas. Então, não é surpresa que, por exemplo, existe uma quantidade de remédios sendo propostos, sem nenhuma evidência científica, para aumentar o funcionamento cerebral. Ou técnicas mirabolantes para aumentar a capacidade de funcionamento do cérebro. E é importante também levar em conta que a questão do mito é muito dependente do tempo, do momento histórico. Ou seja, aquilo que é uma verdade baseada em evidência hoje pode ser um mito amanhã e vice-versa. Mas já que o nosso assunto é o tal do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, apelidado aí na web de TDAH, eu vou conversar com vocês sobre quatro afirmativas tidas por mim como mitos, que circulam pela mídia ou pelos quatro cantos da web. Qual é o primeiro mito? O TDAH, transtorno de déficit de atenção, não existe. Gente, gente, a compreensão moderna das doenças, sejam quais forem, indicam que nós temos dois tipos de doenças. Aquelas que são categóricas, como uma infecção bacteriana. Ou tu tens a bactéria, ou tu não tens. Que se comportam com a gravidez, que não é uma doença. Não existe meia gravidez. Ou a mulher está grávida, ou não está grávida. Agora, acontece que boa parte das condições médicas tem um comportamento diferente, um comportamento dimensional. Isso vale para a diabetes, vale para a hipertensão, para a hipercolesterolemia. Então, o que acontece? Nós temos uma distribuição do traço, uma distribuição, por exemplo, de hipertensão da pressão arterial na população em geral. Nós temos um grupo que tem níveis extremos do traço, no caso da hipertensão, de níveis extremos de pressão arterial. E se isso está associado a prejuízo ou desfecho negativo na vida do indivíduo, nós temos uma doença, nós definimos isso como uma doença. A desatenção, a hiperatividade e a impulsividade têm esse comportamento dimensional na população. Aliás, a perspectiva mais moderna em termos dos transtornos mentais indica claramente que eles se comportam dimensionalmente. E o mais interessante disso é que, quando tu avalias, nesse lado direito aqui, existe um trabalho do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, que é um órgão sem qualquer vinculação com a indústria farmacêutica, que mostrou que o desenvolvimento cerebral nas áreas que comandam o controle inibitório, freio inibitório da pessoa, o controle da atenção, esse desenvolvimento, ele acontece dependente de o desenvolvimento dimensional dos sintomas de desatenção e hiperatividade. ou seja, aquelas áreas que regulam o controle inibitório, eles se desenvolvem dimensionalmente de acordo com o número de sintomas de TDAH. Nós mostramos, em um outro estudo, que uma característica cognitiva associada a esse controle inibitório, que se chama processamento básico cerebral, nas regiões que estão associadas a esse controle inibitório, elas também têm um comportamento dimensional relacionado aos sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade. Então, esses sintomas se distribuem dimensionalmente e os mecanismos neurobiológicos também têm uma distribuição que é dimensional. Agora, para que a gente possa dizer que quem está no extremo desse traço apresenta uma doença, é importante que a gente possa caracterizar que quem está no extremo desse traço de desatenção, hiperatividade, impulsividade, tem algum prejuízo. E aí as pesquisas são claras. Elas indicam que quem tem TDAH tem na infância a maior chance de acidentes domésticos, na adolescência a maior chance de gravidez indesejadas, maior chance de reprovação e retenção escolar, em adultos maior chance de acidentes automobilísticos. Eu quero compartilhar com vocês um artigo que saiu numa revista médica que se chama The Lancet, é uma das melhores revistas médicas há uns dois, três meses atrás. É um estudo baseado dinamarquês, vocês sabem que na Dinamarca ela é muito cautelosa em relação ao país, em relação ao diagnóstico psiquiátrico. E nesse estudo baseado nos registros médicos, foi claramente demonstrado que crianças, adolescentes e adultos com transtorno de déficit de atenção têm uma mortalidade maior do que quem não tem transtorno de déficit de atenção. E por quê? Por causas não naturais, principalmente por acidentes. Então, na minha opinião, essa discussão, esse debate que o TDAH não existe, ele está fora de foco. Eu acredito que mesmo as pessoas mais contrárias ao diagnóstico reconhecem que existe um extremo na população em relação a esses traços e que esse extremo está associado a prejuízo. A grande questão é a banalização de onde você coloca o ponto de corte. Isto é que tem que ser melhor discutido. Um outro mito é de que o TDAH é apenas um produto da civilização ocidental, principalmente da civilização norte-americana, que priva ou tem uma necessidade ou preocupação excessiva com o desempenho. Se vocês olharem novamente a compreensão moderna das doenças, a gente sabe que uma doença é determinada por uma vulnerabilidade biológica associada a desencadeadores ambientais. Assim, por exemplo, se eu tenho, dependendo da minha vulnerabilidade para gastrite, e dependendo do grau de estresse no ambiente, eu vou apresentar o não gastrite. A mesma coisa acontece com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele depende, sim, das demandas ambientais. E é claro que uma sociedade que cada vez exige mais, em termos de foco, planejamento, capacidade de execução, vai colocar uma pressão maior nos indivíduos que têm essas dificuldades. Agora, há uma variação da prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Nós realizamos um trabalho, esse é o quinto trabalho mais citado em toda a história de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Foi um trabalho que nós realizamos, eu vi a Tabata falando, junto com o professor da Harvard, onde ela está agora. E, nesse trabalho, nós revisamos mais de 100 estudos sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, espalhados em diversos países e em todos os continentes, mais de 170 mil indivíduos. E o que nós mostramos aqui? Que a prevalência de TDAH ao redor do mundo andava ao redor de 5%, mas mais importante do que isso. As variações nas prevalências na frequência do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade entre os países desaparecem quando você controla para as diferenças metodológicas entre os estudos. Então, o que isso nos indica? Se as prevalências são similares em culturas e sociedades diferentes, é provável que a gente tenha um elemento biológico que esteja subjacente a esse transtorno. Então, não há variação de acordo com a cultura ou as sociedades. O mais recente mito que circula pela web é de que estamos vivendo uma epidemia de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Basta vocês acessarem qualquer uma das mídias e vocês vão encontrar esse tipo de chamada. Claramente, isso de novo é uma discussão desfocada. Por quê? Porque não há aumento da frequência de TDAH. Nós realizamos um outro estudo e esse estudo avaliou 152 trabalhos sobre prevalência de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos últimos 30 anos. E o que nós mostramos claramente, vocês podem ver isto aqui, é que ao longo de três décadas, a prevalência... Então, cada ponto é um estudo. E nós vemos que a prevalência média ao longo das três décadas não muda. Ela é completamente estável. Então, não há aumento da prevalência na população. Mas isso não quer dizer que não há aumento dos diagnósticos. Vários trabalhos mostram que há um aumento dos diagnósticos de transtorno de déficit de atenção em serviços de saúde. E a gente sabe que esse aumento de diagnóstico não chega ao diagnóstico de todo mundo que tem a condição. Só 20% dos casos no Brasil são diagnosticados. Deixa eu colocar isso num cenário mais claro para vocês. Vamos imaginar uma cidade com 100 mil habitantes. aonde, se é 5% da prevalência, nós temos 5 mil indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em 2000, se identificava 100 indivíduos. Voltamos em 2014, nessa cidade, supondo que a densidade demográfica se mantenha e estão lá os 5 mil indivíduos. Só que agora nós identificamos mil indivíduos. Então, é isso que vocês veem na mídia. Nós tivemos um aumento de 10 vezes no diagnóstico. Só que esse aumento representa 20% dos casos reais. E o que determina esse aumento de diagnósticos? Aqueles que são fanáticos pelo diagnóstico, em psicologia, em psiquiatria, dizem que isso se deve ao maior reconhecimento, principalmente em mulheres e em adultos. Aqueles que são contrários ao diagnóstico, dizem que isso se deve à pressão da indústria farmacêutica. para vender remédio. Provavelmente as duas coisas estejam presentes, somadas à clara pressão também da sociedade por desempenho, por foco, por execução, que faz com que haja uma mudança na percepção das nossas famílias e dos nossos professores, buscando, não aceitando pequenas diferenças, tendo menos tolerância e buscando uma pressão maior. Esse conjunto leva, provavelmente, a esse aumento de diagnósticos. Um outro mito que eu gostaria de discutir com vocês é assim, não há marcador biológico. Logo, o TDAH não tem nenhuma base biológica. Se vocês olharem as pesquisas em neuroimagem com centenas de indivíduos com TDAH e centenas de indivíduos sem o transtorno, ou de genética com milhares de indivíduos com TDAH, milhares de indivíduos sem TDAH, elas nos mostram claramente que existe uma alteração de estrutura e funcionamento cerebral e algumas alterações genéticas. O problema é que pesquisa lida com grupo de indivíduos, não lida com indivíduo isolado. Então, o que acontece é que o TDAH, como nós estamos vendo, ele é muito heterogêneo, com sintomas de desatenção, hiperatividade, impulsividade, e tem esse caráter dimensional. E, muito provavelmente, alguns grupos de genes vão ser responsáveis por uma constelação de sintomas ou por um ou mais dos mecanismos biológicos associados. Isso a gente está revisado nesse artigo publicado semana passada, em que nós participamos, que revisa toda esta parte. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que, na verdade, o que acontece, nós não temos marcador biológico, porque o marcador biológico, ele é facilmente demonstrado em condições onde nós temos clara diferença entre quem não tem a doença versus quem tem a doença. Só que no TDAH, com muitas das doenças médicas, pela heterogeneidade e pela dimensionalidade, alguns casos que não têm a doença se comportam como tendo algumas características da doença, e outros casos que têm a doença se comportam como não tendo a doença. Isto faz com que a busca de marcadores biológicos, que é o nosso próximo passo em pesquisa, mostrar ou traduzir esse conhecimento que a gente tem de grupo para o indivíduo, possa acontecer, mas isso tem que ser feito de uma forma muito cuidadosa para não aumentar os falsos positivos, ou seja, o alarme desnecessário, ou os falsos negativos, não reconhecimento da doença. Agora, é importante que a gente tenha claro que TDAH, o fato de não existir um marcador biológico, não quer dizer que o TDAH não exista, não tenha uma base biológica, porque senão não existiria transtorno mental. Não há marcador biológico para esquizofrenia, para autismo, para transtorno do humor bipolar, e ninguém questiona, para depressão, ninguém questiona a existência dessas doenças com a sua base biológica. Por que o preconceito com TDAH? Então, o meu convite é de que nós estamos mais do que na hora de abandonar discussões emocionais sobre fatos que nós temos uma evidência científica clara, para que a gente possa evoluir e debater o que realmente interessa nessa área. Quais são os fatos, ou quais são os fatos científicos, as evidências que nós temos sobre o transtorno de déficit de atenção? Em primeiro lugar, o TDAH existe e sempre existiu. Ele representa o extremo de um contínuo dos traços de desatenção, hiperatividade, impulsividade da população, e os indivíduos nesse extremo têm, sim, prejuízo funcional e as famílias também são afetadas e a sociedade como um todo. O TDAH não é exclusivo de nenhuma sociedade, ele está presente em todas as sociedades, e não há uma epidemia na população de diagnósticos, há um maior reconhecimento, e, claramente, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade tem uma base biológica. O que nós temos que discutir? Aonde botar o ponto de corte? A partir de quando nós vamos intervir? Isso depende de uma discussão equilibrada entre os profissionais de saúde, sem conflito de interesse, mas também sem preconceitos arraigados, para que a gente possa determinar aonde está o ponto de corte que divide aqueles indivíduos que, baseado nesses traços, estão numa situação de risco. Só assim, a sociedade vai poder realmente acolher os indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, sem estigmatizá-los, sem marginalizá-los, reconhecendo as suas dificuldades, as suas áreas deficitárias, mas também as suas potencialidades. E só assim, gente, nós vamos evoluir para uma situação que não aconteça, vou passar a isto, que não aconteça o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, numa escola dos Estados Unidos, onde um menino com TDAH foi algemado em função da agitação. esse é o nosso grande desafio, um desafio que certamente vai exigir mais do que 10% da nossa capacidade cerebral. Muito obrigado pela atenção. Aplausos 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 Aplausos